Aruanã é uma das cidades mais famosas do Rio Araguaia. Fora de temporada, tem entre 7 e 12 mil habitantes. Mas durante o mês de julho, chega a abrigar 200 mil pessoas de uma vez só, por causa do fluxo de turistas. O destino de 80% deles é a praia ao longo do rio. O movimento no porto é grande. Uma oportunidade para os nativos ganharem algum dinheiro como guias e como barqueiros. Nessa época agora, dá emprego para a faixa dos 400 barqueiros. É uma fonte de renda a mais, um ganha a mais. A praia mais próxima do porto de Aruanã é a Praia do Cavalo. É também a mais famosa. Durante toda a temporada, ela é aberta para quem quiser ficar. Além da área de camping, tem estrutura completa de banheiros, bares e restaurantes. A diversão também é garantida por aqui. O passatempo preferido dos mais experientes é a pescaria. Os peixes vão parar na churrasqueira, regados a cerveja e gargalhadas com os amigos. Pra cá também é permitido trazer os bichos de estimação. Rogério veio de Goiânia com a família toda para passar dois dias. Eu prefiro vir com a família, os meninos gostam muito, é muito seguro, o pessoal curte muito aqui. Depois de muito descanso ou diversão, o turista sempre encerra o dia da mesma maneira. Esteja onde estiver, às seis horas da tarde, ele tem a oportunidade de assistir esse verdadeiro espetáculo da natureza, que hoje nós assistimos aqui do porto de Aruanã. Sem dúvida, o pôr do sol é uma das maiores belezas do Rio Araguaia. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente vem admirar essa paisagem linda, né?